Oi, aqui é Daniel e eu estou em Tallinn, na Estônia. E essa aqui, essa igreja aqui, é a Igreja de Santo Olavo. Ela é uma igreja batista hoje, mas ela era antes uma igreja luterana e ainda mantém algumas características. Se você entra lá, você vai ver que é a igreja toda branca por dentro, diferente de uma igreja católica, por exemplo, que costuma ter mais enfeite, mais decorada por dentro. Então, as igrejas luteranas normalmente são todas brancas, sem muitos detalhes. Então, essa característica se manteve, apesar de ela ser uma igreja batista hoje em dia. E ela tem a maior torre aqui da cidade. E você consegue lá em cima, custa 3 euros para subir lá. E, bom, para a galera que não gosta muito de ficar em lugar fechado ou não tem muita disposição para subir os mais de 200 degraus que tem aí, eu não aconselho. Mas, para quem tem disposição e não tem dificuldade de enfrentar lugar fechado, vale a pena, porque a vista lá de cima da cidade é muito bonita, muito legal. Tem uma vista bem legal da cidade antiga. Vale a pena subir. Essa torre aí, por ser a mais alta da cidade, ela, na época dos soviéticos, da ocupação soviética aqui, ela foi usada como forma de barrar sinais de TV daqui do povo da Estônia, do povo aqui de Itália, para evitar comunicação entre eles e tal. Inclusive, esse prédio aqui, ele era o quartel-general da KGB na época. E, isso para a galera que era contra o regime e tal, eles acabavam mandando para prisões na Sibéria. E, tipo, inclusive diziam que esse era o prédio mais alto, entre aspas, de Itália, porque dos porões desse prédio você chegava via a Sibéria bem de perto. E era o que normalmente acontecia quando as pessoas eram contra o regime. Elas vinham para cá, onde eram os porões, onde elas eram torturadas e tudo. E, em algum momento, eles eram mandados para as prisões na Sibéria. E, apesar de um prédio bonito, ele guarda essa história triste. Um abraço. Tchau, tchau. E aí 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 E aí